Olá, eu sou o Fang e hoje iremos jogar Binding of Isaac Afterbirth Plus E hoje é o dia dos desafios, olha só Hoje o desafio vai ser o desafio 16, Computer Save Vamos fazer ele, hein E tá chegando no Waka Waka, hein, cara Waka Waka, eu lembro que... Ah, cara Mano, que desafio legal Esse desafio é aqueles desafios que não são difíceis, eles são interessantes Porque, pô, cara, é muito legal esse desafio, cara Muito legal mesmo, adorei Eu adoro itens de tecnologia assim no Isaac Então eu gosto disso Mesmo eu tendo pouco dano, ele tá bem legal Eu tô de tech e tech 2 Ahn, pra cima Uh, ah, não, não Eu, por um momento... Uh, pode ser ótimo, cara, esse triguete pode ser ótimo Quanto mais bombas trolls, melhor pra mim Ahn, eu posso abrir aquela sala lá Eu vou abrir a sala, eu vou abrir a sala Já que eu não tenho sala de item nesse desafio Pode ser útil Ih, bichão, ih... Ih, bichão, ih, bichão Jeez, ótimo Ótimo, garoto Agora sim, hein Agora meu technology tá indo melhor ainda Vamos abrir aqui Tcharam, tcharam, tcharam Um 4 Rerola todos os pedestais Não tem nenhum pedestal E eu também não ia querer revolar o... O... O Coat Hanger Então, próximo andar Vambora, garoto Vambora Vambora que eu vou ganhar esse desafio, hein, cara Eu tenho que ficar de olho pra tentar ter Drox Ih, garoto Ih, garoto Acho que alguém não vai ter muita chance não, hein É, não Esse desafio não é difícil não, cara Eu posso perder o... Ahn, na verdade eu não quero perder o pacto Bora Agora que eu quero pegar o pacto O pacto vai ser muito importante pro desafio Uma bomba por duas bombas sempre vale a pena Sempre vale a pena E ainda mais quando você acha uma sala secreta, né Ahn, pega aqui, certo E uma bomba por uma bomba sempre vale a pena também Porque pode achar um black market, alguma coisa assim Ahn, vamos continuar o caminho, hein Vamos continuar o caminho Pra cá Eita bichão, eita bichão Cara, tecnologia com Spoon Banner é lindo, cara Sem mais Sem mais, cara Que coisa linda, olha só Que coisa linda, que coisa maravilhosa E esse... E esse... E essa run tá de brincadeira E ele quer ganhar o Isaaczão Eu não lembro nem o que ele libera, cara Mas... É, vai liberar alguma coisinha É, vamos pegar o dinheiro, vai Vai, vamos pegar o dinheiro, bora Ahn... Me dá um pouquinho mais de dano E tears que fica... Fica maravilhoso Ela já tá maravilhoso, na verdade Biu Solid Penny Solid Penny Eu vou pegar, vou pegar Little Bag Vamos, vamos Que os deuses do randos nos favoreçam Pá Speed Up, ótimo Speed Up Eu não quero esse Solid Penny Que o meu objetivo não vai se apanhar Não nessa run Então vamos Nossa Opa, quase que eu apanhei, cara Eu não vi o bicho direito Vamos pra cá Vem, monstro Putz, um monstro numa sala minúscula, cara Complicadinho Pode ser chato, hein Sai, monstro Sai, monstro Sai, monstro Sai, monstro Sai, monstro Sai, monstro Com certeza E por que não Vai Por que não Vamos ficar full Corações espirituais mesmo Ahn Pra cá temos Nossa senhora Derreti Derretido, rapaz Derretido, amigão Biu Duas bombas Sempre bom Próximo andar Próximo andar Não tenho por que ficar fazendo aqui Ahn Tiruru Tiruru Falou Bora Próximo andar Vambora Vambora, garoto Esse pacto foi bom, cara Eu tô com 5 agora de Tirso Tô no cap já Ahn Agora eu ainda faço Um pentagraminha no chão Quando eu faço o círculo Tiruru 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 Que temos aqui Ah, vai, né Fazer o que, né Fazer o que? Eu preciso de chaves mesmo Ahn Tchu Rô Dô Cara, é muito legal Passar o laser em todo mundo, cara Sério Eu adoro Eu adoro fazer essas coisas Eu adoro essa sinergia no Isaac, cara Uma das minhas preferidas, sabe Uma das minhas sinergias preferidas É esse do Do lasers Do Technology com Spoon Bender Acho que deve ser de muita gente, né, cara Porque é uma sinergia linda Olha só que coisa linda Que coisa maravilhosa E essa ruta de brincadeira É, não preciso nem ver os bichos Ó Tinha aqui Pronto Para cá Olha isso, velho Eu batei metade dos bichos em hit Tipo Ah, vai Morreu Vamos Vamos ver o que que essa pílula faz Tcharana 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 Infested Ah, bora pra cá Opa Opa, bichão Eu só não tô com muito dano, cara Mas também Ih, bomba troll Virou bombinha normal, cara Muito bom Esse Esse trinket que eu tô É que ele faz esse efeito Todas as bombas trolls Viram bombas normais Então é útil pra caramba, sabe Ainda mais se você conseguir um item Tipo Anarquist cookbook da vida Nossa Manarquist cookbook Você farma bombas com ele Se você tiver esse trinket Então é útil Eu quero ir pro shopping, cara Eita Dá um left hand Então Eu não vou pegar não Eu confio nos Eu confio no bagulho dourado Nas chests douradas Confio nelas, hein Ainda mais porque eu tô de Eu tô com bastante chaves E eu não tenho só de itens pra achar Então Então não vou ter muito Não vou ter muito do que gastar as chaves Sec head com certeza Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida nenhuma Que eu quero sec head Explodir aqui, né Aumenta a mecha das impact Pode ser pouco, cara 2,5% Mas faz diferença, cara Quem nunca jogou um XCOM da vida Não sabe o que é errar um tiro Com 98% de precisão E morrer o time inteiro por isso Então, tipo Faz diferença, cara Cada porcentagem faz diferença Pode fazer muita diferença De você ter ou não o pacto Então Faz diferença mesmo Bora lá Ih, e E Pipe E Mijão E Mijão Eu queria explodir a pedra, na verdade Vai explodir a pedra, cara Vai explodir a pedra Que ela só vai me atrapalhar aqui E Mijão E Mijão Você vai Tomar No popózão Bora Aqui, pacto 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 Magic fucking mushroom Ótimo Adoraria pegar o outro Mas eu não vou Não, 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 não Próximo Próximo Andar Não, talvez se eu pegasse Eu virasse o Leviathan Mas eu não quero arriscar, cara Eu não quero arriscar mesmo Sabe? Então, bora Opa Opa Ah, cara Eu tenho o Magic Mushroom, cara E tenho This is the spirit of the night Muito bom, cara Porque agora Meus lasers São espectro Spectro lasers Então, eles passam por tudo Range up Não faz diferença Literalmente não Para baixo Para baixo, na verdade Agora, ó Eles passam por tudo Passam por pedras Passam por tudo, rapaz Agora eu gostei Qualquer um dos dois É válido Um garoto Ótimo Ótimo, rapaz Ótimo, rapaz Na Sec Head É lindão, pô Sec Head É beautiful Beautiful item Eu não sei a letra A A letra A Dessa música Não sei Não, não Eu odeio esse boss Só que eu tô tão forte Que não faz diferença Porque ele vai rodar Vou bagaçar Eu tive um pacto The nail Não tem como eu pegar, cara Não tem como eu pegar Eu vou me matar É, eu tava esperando Que essa pílula fosse Uma balls of steel 48 hours of energy E duas abdrowse, cara Complicado Próximo andar Cara, se fosse uma Balls of steel Eu pegaria Nossa, eu faria Arregaço nesse item Bora lá Mas não foi, né Não foi, então Não vamos chorar Pelo leite derramado, não O garoto Ótimo Tenho duas abdrowse Pô, vou usar uma aqui Vou usar uma aqui Eu não Não vou ter muito lugar Pra usar ela Bozush Eu vou usando Bozush essa pílula 30 hours of energy Ótimo também Pra levar Ótimo também Pra levar Eita Eita Mauzinho Olha o tamanho Do pentagrama Eita Rodou Aqui temos Tchararam Balls of steel Tá na rotação, hein Tá na rotação Bom saber Pena que não apareceu antes Rodou É, uma bomba Salta secreta Salta secreta Droga Droga Quase, hein Pelo menos eu tentei, cara Pelo menos eu tentei Não foi por falta de tentativa Pra cá Eita, garoto Eu tive todos os pactos até agora Meu Deus do céu Puta merda Ai, boa Coração O Eternal Heart Ótimo Ótimo por quê? Porque aí Eu consigo literalmente Pagar o próximo O pacto do próximo andar, cara Pra ir pro Bozush Eu vou querer ir pro Bozush sim, cara É, não É, o desafio vai só ter a mãe Então o Bozush é um bônus Tipo, ah Vou fazer Bozush só porque eu posso, sabe Então vamos lá Até porque o vídeo vai ficar bem curtinho Esses desafios deixam o vídeo bem curtinho Porque Puta Não são desafios difíceis Você já começa com Itens fortes E você só tem que ir pelo jogo É, não Ó, você já começa forte Então não tem como falar Ah, esse desafio Você vai morrer Você vai demorar pra fazer Não Não vou demorar pra fazer esse desafio Acredite Eu não vou demorar Eu vou demorar tipo 10 minutos Já tô no andar da mãe Quase Então, tipo Putz Isso porque eu tô explorando Quase o andar inteiro, sabe Eu tô passeando no jogo Ali tinha o Super Grid, né É Tinha o Super Grid Aí, ó Já era 33% hein Confio, jogo Confio War Vai me dar um Kill of Meat no mínimo No mínimo não No máximo Ele vai me dar um Kill of Meat Um Ball Banded Então É só matar ele aqui Rapidão Eita Opa Caramba Transformou em saquinho As bombas Ah é Cara, olha o Trick of Counter Eu posso farmar bombas Dinheiro infinito Nesse boss Se eu quiser Só que eu não quero, cara Eu não quero Não vou ficar aqui não Porque Até porque não vai ter tanta vantagem Assim Em fazer isso Mas Legal saber que dá pra fazer, cara Luckdown Horrível Bora lá I'm Drowsy E 48 Hours of Energy Bora lá Próximo andar Último andar, hein, cara Último andar Um Arcade Aqui temos Que bosta Que bosta Vamos explodir aqui Vamos explodir aqui Vamos explodir aqui 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 temos Power Pill Duas Power Pill Infested? Infested? Bora Aqui temos Something went wrong Para baixo aqui Vamos ver Uh, pode ser bom É um coração negro E olha os vermelhos Nossa Nossa, que dodge horrível Que eu dei, cara Que dodge horrível Que eu dei, cara É, cara O Magic Mushroom Tá fazendo muita diferença Não sei mais Aqui temos uma Range Down Não faz diferença, cara Não faz diferença O Technology Como o Brimstone Ele tem Range Infinita Então Literalmente Não faz diferença Pegar um Range Down Ou Range Up Quando você tá Uma dessas duas coisas Então, bora Para o alto e avante Eita, bichão Eita, bichão Olha só Como vai Como foi Pra cima Nem quero essa bomba Vai Não tem por que Não tem por que Não tem por que eu Oh, porra Pá Certo Pega aqui Entra aqui Certinho Aqui temos Power Peel Ótimo Range Down E bora A Power Peel Pelo menos eu consegui Sair daqui Sem tomar dano Infested Infested Bora Opa Opa, garotão Opa, amigão Rodou já? Rodou Putz Eu vou pegar esse item, cara Esse item pode ser bom Também não vai fazer Tanta diferença assim Né, rapaz Esse item Mas, bora Ó, 5% a mais de impacto, cara Ótimo 72% É uma chance Irrespeitável, cara Uma chance Irrespeitável de impacto, cara Mais fácil ter Do que não ter Ah, Range Down Não faz diferença Mas não vou pegar Porque eu Não quero pegar o costume De usar pílulas negativas, né Não tem por que Eu usar pílulas negativas Mesmo que ela não faça diferença Ah, bora Bora, bora, bora Querida Ih, rapaz É, eu não tô com tanto Dodo Mas Eu tô É, eu tô com uma utilidade Do caramba Com esses lasers Isso, garoto Tenta acertar mais de um Ao mesmo tempo Isso é ótimo Droga Não preste atenção Eita Passei no olhinho Passei no olhinho Rodou, rodou 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 Rapazinha Rapazinha Vamos pegar o Polaroid Ahn Com certeza Pá Ahn Vamos fazer sim Tchau, pá Spawn a moscas Book of Sin Sim, sim Sim Esse book é tão profundo Você é o book of Sin Eu vou contar pra todo mundo Cara, eu vou pegar esse daqui Eu nem sei se funciona Mas I'm drowsy Vamos ver Mark Não, não funciona Não funciona A minha intenção Era ficar atacando laser Infinitamente Mas não funcionou Infelizmente Não funcionou E I'm drowsy, né, cara I'm drowsy I'm drowsy varela Uso, que piada bosta, cara Que piada bosta que eu fiz agora I'm drowsy varela Bora Spawn aqui as mosquinhas Pá Hadouk É não Sem chance Eu vou torrar os bichos lentamente Porque eu não tenho tanto dano Vamos explodir aqui Vai que eu tenho uma Uma coisa boa, né Eita Epa Epa Um, dois, três 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 Bora Ó, morrei os bichões Hadouk Ih, Kate Ih, The Queijão Ih, The Queijão Ih, rapaz Ih, rapaz Acho que alguém vai morrer Sem nem fazer nada Ih, The Kate Bora Ai, caramba. Não, ele faz isso. Opa, que cagada. Bora, bora, bichão. Vem, monstro, vem, monstro. Qual que é o outro boss? É o pin, é o pin. Dá pra ver exatamente... É o The Frail. Dá pra ver exatamente onde ele ia pular, cara. Rodou, rodou, bichão, vai. Rodou, rodou. Agora não roda mais. Não vai dar nem brinstone aqui, não. É o pin, agora é o pin, hein. Certo. Ih, pinzão. Ih, pinzão. Nem sei qual que é o boss que tá lá do outro lado. Não me interessa também. É um boss que caga, então deve ser o cocôzão lá, ou... Nossa, nem vi, velho. Provavelmente não era o... Não era o Mega Fairy, não, cara. Mas devia ser o cocô, devia ser o cocô. Ó, desgracinha. Pulou em cima da pedra? Ó, desgraçado. Ah, esse daqui é bem facinho. O outro eu nem sei qual que é. Ih, não, é o... Puta, aquilo já foi. Agora eu até esqueci o nome dele. Pá, agora é o Mega Fairy, hein. Mega Fairy War. É, é Mega Fairy. É Mega Fairy. Vamos matar o War logo, tirar ele do cavalo pelo menos. Pronto. Opa, tirei, tirei, tirei do cavalo. Pronto, garoto. Agora é só bagaçar ele lentamente aqui, meu laserzão da morte. Ih, rapaz, rodou, 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 amigão. Bora. Eita, ah, é o Raunt. Rauntzão. Raunt, 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 Rauntzão. Vem Rauntzão comigo. Pá. Vem ser meu amigo. Raunt, 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 Rauntzão. Pá. Tem algum bicho vivo? Tem. Tia, tem sim. Anjão, hein. Vamos ver se eu torro o primeiro... Eu vou torrar o primeiro Loki, né. Sem mais. Ih, Anjão. Acho que não vai dar bom pra você, não, hein, Anjão. Acho que não vai dar bom pra você, Anjão. Nossa, velho. Tá muito fácil, cara. Tá muito fácil esse boss rush. Eu só não tô, tipo, matando os bichos com tanto dano. Eu já vi boss rushes mais fáceis por causa do dano. Mas, puta. Tipo, os bichos não vão conseguir me matar, cara. E eu vou... E eu tenho... É só ter paciência, cara. No dano que já era. Aqui, ó. Mags, bow. E... Bora. E... Vamos ver o que vai liberar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Robo Baby 2.0. Ótimo. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra ver mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.